Vamos explorar outro exemplo de distribuição binomial. Imaginem que eu estou a jogar basquetebol e que, sei lá, vou fazer 10 lançamentos. Imaginemos que N é igual a 10. Então, este é o número de lançamentos que vou fazer. Agora, suponhamos que cada lançamento é um acontecimento independente e que, de uma forma geral, tem 30% de hipóteses de encestar. Não vamos entrar em pormenores sobre onde faço o lançamento, se são triples ou de outro tipo qualquer. De cada vez que faço um lançamento, a probabilidade de encestar é de 30%. A probabilidade de sucesso é igual a 30%. Acabei de fazer esta definição. Vamos definir uma variável aleatória x, como fazemos sempre. x é igual ao número de lançamentos que acerto. Há o número de lançamentos com sucesso, os sextos. E este é um pouco mais interessante do que o exemplo de atirar a moeda ao ar, porque, neste último caso, a probabilidade de sair cara ou croa era igual. Nesta situação, encestar é menos provável do que não encestar. Não encestar, vejamos, não encestar tem probabilidade igual a 1 menos a probabilidade de encestar, que fica igual a 70%. Há aqui uma ligeira variante em relação ao que já fizemos. De certa forma, talvez seja um exemplo com um pouco mais interesse para o vosso dia-a-dia. Vamos lá ver a distribuição. Além disso, o número de lançamentos agora é maior do que em casos anteriores. É provável que demore mais tempo. Aliás, isto é demais. Não quer perder demasiado tempo. Suponhamos que faça só 6 lançamentos. E x, a variável aleatória x, corresponde ao número de lançamentos com sucesso. Vamos lá ver como posso calcular esta probabilidade. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? De não encestar nenhum dos lançamentos. De fazer 6 lançamentos e falhar todos. Para isso acontecer, este acontecimento tem de se verificar 6 vezes consecutivas. Algo com probabilidade de 70% vai acontecer 6 vezes consecutivas. Então, a probabilidade disto é 0,7 vezes 0,7, vezes 0,7, vezes 0,7, vezes 0,7, vezes 0,7. Cada um destes corresponde a um lançamento falhado. O primeiro, o segundo, o terceiro e por aí adiante. Isto é igual a 0,7 elevado a 6, seja lá o que isso for. E só há uma forma de fazê-lo. Teria de falhar todos os lançamentos para x ser igual a zero. Qual é a probabilidade de eu encestar exatamente num dos lançamentos? Posso acertar o primeiro e falhar os seguintes? Falhar todos, excepto o segundo ou falhar todos, excepto o terceiro? Pensemos, qual é a probabilidade de cada um destes acontecimentos? Imaginemos que encesto, vou chamar-lhe... É pena. Encestar e errar começam ambos por é. Vou chamar-lhes ponto e falhanço. Posso fazer um ponto e depois cinco falhanços. Cinco falhanços. Posso, por exemplo, falhar, 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 marcar, falhar, falhar. Como podem imaginar, há cinco cenários destes. Aliás, há seis cenários destes. O lançamento acertado pode ser qualquer um destes seis lançamentos. Portanto, há seis cenários diferentes. Qual é a probabilidade de cada um deles acontecer? Há 30% de probabilidade disto acontecer. Depois, cada um destes acontecimentos tem 70% de probabilidade de acontecer. Então, será 0,3 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Isto é igual a 0,7 elevado a 5, certo? Vezes 0,7 elevado a 5. É a probabilidade disto acontecer. E qual é a probabilidade disto acontecer? Vejamos, 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,3 vezes 0,7 vezes 0,7. Mas, se pensarmos, continuamos a multiplicar 0,7 por si mesmo 5 vezes. 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Ou seja, 0,7 elevado a 5. E depois vamos multiplicar esse resultado por 0,3. Independentemente do lançamento em que acerto, a probabilidade de cada um destes cenários particulares ocorrer é igual a 0,3 vezes 0,7 elevado a 5. E quantos destes casos é que há? Já determinámos isso. Há seis possibilidades. Podemos acertar primeiro o primeiro lançamento, apenas o segundo, apenas o terceiro e por aí adiante. A probabilidade de x ser igual a 1, a probabilidade de a variável aleatória ser igual a 1, é 6 vezes 0,3 vezes 0,7 elevado a 5. Só para clarificar e ligar tudo à distribuição binomial, se usássemos a fórmula para combinações de n, 0 a 0 aqui, qual seria o coeficiente binomial? Neste exemplo, n é 6. Quanto é combinações de 6, 0 a 0? Combinações de 6, 0 a 0 é 6 fatorial sobre 0 fatorial vezes 6 menos 0 fatorial. 6 menos 0 é 6. 6 fatorial e 6 fatorial cancelam. Ficamos apenas com 1. Quanto é 0 fatorial? É uma daquelas definições matemáticas bizarras. Vou deixar-vos a pensar nisso. Já abordei esta questão em vídeos anteriores. 0 fatorial, para que tudo funcione convenientemente, define-se como sendo igual a 1. Fiz isto para vos mostrar que este é o coeficiente binomial correspondente a este termo. Multiplica-se por 1. Por isso é que abordei esta questão. A probabilidade disto acontecer é igual a 0,7 elevado a 6. Depois, multiplicamos este número pelo coeficiente binomial. Mas só há uma forma disto ser possível. Por isso é que isto deu 1. Não queria baralhar-vos. Por isso é que não falei logo nisto. No entanto, usámos, de facto, o coeficiente binomial. Agora olhamos para este caso. Nesta situação, fazemos 6 lançamentos, dos quais apenas 1 resultará em sexto. Quanto é combinações de 6 a 1? É 6 fatorial sobre 1 fatorial, a dividir por 6 menos 1 fatorial. É 6 fatorial a dividir por... 1 fatorial é 1, a dividir por 5 fatorial. Quanto é que isso dá? Isto é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A dividir por 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo o resto simplifica. Só sobra o 6. Foi daí que saiu o 6. Chegámos lá através de um raciocínio simples, que, para mim, é a melhor forma. Mas queria mostrar-vos que não deixámos de usar o coeficiente binomial. Isto é, combinações de 6, 1 a 1. Depois, multiplicámos isso pela probabilidade de qualquer um destes casos acontecer. Isto quer dizer que acertámos um dos lançamentos e falhámos os restantes. Vamos continuar. Acho que daqui a nada já vão conseguir perceber isto. Qual é a probabilidade de acertar exatamente dois lançamentos? Imaginem que falho, 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 falho e depois faço dois pontos. Ou melhor, dois lançamentos com sucesso. Não quero baralhar-vos. Nesta versão de basquetebol, todos os lançamentos valem 1 ponto. Aqui, qual é a probabilidade? É 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,3 vezes 0,3. Isto é o mesmo que 0,7 elevado a 4, vezes 0,3 ao quadrado. Isto corresponde a cada um destes acontecimentos. Mas não é a única possibilidade de eu encestar em dois lançamentos. Posso escolher qualquer conjunto de dois lançamentos para serem aqueles em que encestei. Ou melhor, não sou eu que vou escolher, mas sim o Deus das probabilidades. Esta não é a única possibilidade. A possibilidade disto acontecer, de acertar exatamente os últimos dois lançamentos, é esta. Mas se quiser calcular todas as maneiras possíveis de encestar exatamente em dois lançamentos, use a seguinte fórmula. Vou fazer seis lançamentos e desse escolho dois, que serão os bem-sucedidos. Então, quanto é que isto dá? Vejamos, 6 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 6 menos 2 fatorial. Isto é igual a, vou multiplicar, 6 vezes 5, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 2, vezes 1, a dividir por... Isto é 4 fatorial, certo? 6 menos 2 é 4. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, espera, esqueci-me aqui do 4 aqui em cima. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isto e isto cancelam. 6 a dividir por 2 dá 3, portanto sobra 15. Há 15 formas possíveis de encestar exatamente dois lançamentos. Notem que a ordem não é relevante. Não é relevante se a marcação deste ponto e deste ponto acontecer ao contrário. O acontecimento seria o mesmo. Teria acertado os últimos dois lançamentos. Não estamos a dizer que marquei o penúltimo sexto de uma maneira e o último sexto de outra. Não estamos a distingui-los. Dizemos apenas que fiz os últimos dois sextos. Por isso é que só há 15 maneiras diferentes de encestar dois em seis lançamentos. E a probabilidade de cada um deles ser bem-sucedido é 0,7 elevado a 4 vezes 0,3 ao quadrado. Então, a probabilidade de acertar exatamente dois lançamentos será combinações de 6, 2 a 2 vezes 0,7 elevado a 4 vezes 0,3 ao quadrado. E podemos continuar. Vamos acelerar. A probabilidade de acertar exatamente três lançamentos, seguindo a mesma lógica, qual é a probabilidade? De quantas formas posso acertar em três lançamentos? Faço seis lançamentos, dos quais escolho três. A probabilidade de cada um destes acontecimentos é, para acertar três lançamentos, terei de falhar três e acertar outros tantos. É bastante claro. Agora podemos calcular isto. Vou fazer os cálculos. 6 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 6 menos 3 fatorial, vezes esta parte. 0,7 ao cubo, vezes 0,3 ao quadrado. Desculpem. Ao cubo. Continuemos. Isto vai ficando cada vez mais rápido. Qual é a probabilidade de encestar quatro em seis lançamentos? Faço seis lançamentos, dos quais encesto quatro. Então vou escolher quatro de seis. Se encesto quatro lançamentos, quer dizer que falho dois. Haverá dois lançamentos falhados. 0,7 vezes 0,7. Esta é a probabilidade de falhar 0,7. E vou encestar quatro. 0,3. Há uma probabilidade de 30% de acertar cada um deles. Acertar quatro é 0,3 elevado a 4. Esta é a probabilidade de cada uma das maneiras de eu encestar quatro em seis lançamentos. E há este número de maneiras disto acontecer. Isto é igual a 6 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 6 menos 4 fatorial, vezes 0,7 ao quadrado, vezes 0,3 elevado a 4. Isto é 2 fatorial, certo? Já calculamos este valor aqui em cima. Ah, combinações de 6, 2 a 2, era exatamente a mesma coisa. Era 6 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Isto é o mesmo que isto. Só trocámos os 4 e os 2. Então isto também é igual a 15. Talvez faça isto detalhadamente no próximo vídeo. Vamos calcular isto num instante. A probabilidade de x ser igual a 5, de eu encestar em cinco lançamentos, é combinações de 6, 5 a 5, vezes 0,7. Só falho um lançamento. Certo? A probabilidade de falhar um lançamento é 0,7. Agora, tem de encestar 5, não necessariamente consecutivos. 0,3 elevado a 5. Esta é a probabilidade de cada uma destas maneiras de eu converter exatamente 5 lançamentos. E aqui está o número de maneiras. De 6, escolher 5. De eu encestar 5 em 6 lançamentos. Posso encestar os primeiros 5 e falhar o sexto. Posso acertar os últimos 5 e falhar o primeiro. Acertar o primeiro, falhar o segundo e por aí adiante. Por fim, qual é a probabilidade de x ser igual a 6? De eu encestar todos os lançamentos. Ou seja, combinações de 6, 6 a 6. De quantas maneiras posso escolher 6 coisas de 6 possíveis? De uma maneira apenas. Podemos chegar a esta conclusão calculando isto, mas não se podem esquecer de que 0 fatorial é igual a 1. Tem de encestar todos os lançamentos. Portanto, 0,3 elevado a 6, 0,3 vezes 0,3, vezes 0,3, vezes 0,3, vezes 0,3, vezes 0,3. Bem, o tempo está a esgotar-se novamente. No próximo vídeo, vamos apresentar isto num gráfico.